Bom dia a todos. Podem abrir as vossas bíblias na carta de Paulo aos Romanos para continuarmos o nosso estudo. Na semana passada acabámos o estudo do capítulo 8. Se se lembram, tivemos várias mensagens nesse capítulo. Foi um capítulo muito rico, muito reconfortante, digamos assim, até mesmo do ponto de vista das lutas pelas quais passamos. E na semana passada, o capítulo termina e a mensagem da semana passada teve a ver com isso, as provas e a certeza do amor de Deus. Em que Paulo faz uma lista, recordam-se talvez, de uma lista de todas aquelas coisas que nos podem separar do amor de Deus. Recordam-se? Então quantas são as coisas que nos podem separar do amor de Deus? Ok, nenhuma. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há como ficarmos distantes, não há como sermos separados, não há como nós próprios fugirmos sequer ou escaparmos sequer ao amor de Deus. E depois deste texto, quase, eu diria até mesmo poético, e com verdades tão importantes para a nossa vida, particularmente ao passarmos por situações difíceis e por lutas na nossa vida, Paulo, no capítulo 9, digamos que se volta novamente um pouco mais para os seus concidadãos, para os seus compatriotas judeus. Nós lemos já nos primeiros capítulos de Romanos, se se recordam, falámos sobre Paulo ser duro para com os judeus, a mostrar que eles tinham rejeitado o Messias, a mostrar que eles tinham assumido que a justificação, ao que a salvação vinha pelo cumprimento da lei, que se fizessem o que Deus mandava, e se fizessem a circuncisão, e se pertencessem ao povo, estavam garantidos, estavam seguros, não havia motivo de preocupação. E Paulo, digamos, é duro e é direto em relação a essa, podemos até dizer, arrogância judaica, mostrando que não, que tinha que haver fé, que tinha que haver arrependimento, que tinha que haver fé na pessoa de Jesus, que era o Messias que os tinha enviado. E aqui no capítulo 9, ele vai, de certa forma, voltar a falar especificamente em relação aos judeus, e, curiosamente, no versículo 9, ele mostra a dor que ia no seu coração, no capítulo 9, a partir do versículo 1, mostra com mais clareza a dor que ia no seu coração por aquilo que estava a acontecer com os judeus, com o seu povo. Eu vou ler do versículo 1 até ao 13, embora sejam duas secções, parece-me que as duas fazem sentido juntas. E diz assim, versículo 1, Romanos capítulo 9, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou maldito, ou amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, ou à lei, o culto, ou à adoração, e às promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos, ou seja, por causa disto que ele acabou de dizer, que os judeus, o seu povo, rejeitou a palavra, rejeitou o Messias, aliás, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são, de facto, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos, os gêmeos de Rebeca. Não eram os gêmeos nascidos, nem ainda tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por causa daquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será a servo do mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, ou, como está em algumas versões, odiei a Esaú. Bom, um texto muito interessante, que começa com uma nota bastante, como é que eu ia dizer, de Paulo a ramar-se, de Paulo a expor o sofrimento que sentia, a dor que sentia. Porquê? Porque os judeus tinham rejeitado o Messias. O seu povo, porque Paulo era também judeu, tinha rejeitado o Messias. E ele sente uma dor tão grande, uma aflição tão grande, por perceber que o seu povo tinha rejeitado o Messias, que ele diz, se isso fosse possível, o que é que ele diz que preferia que acontecesse? Que ele próprio fosse afastado de Cristo, se isso servisse para todo o seu povo vir até Cristo. No fundo, o que ele diz aqui, neste versículo número 3, versículo 3 é exatamente isso. Eu desejaria que fosse considerado até como amaldiçoado de Deus, como rejeitado por Deus, como separado de Cristo, se isso fosse suficiente, se fosse isso, que o meu povo quisesse para se aproximar de Cristo, para perceber que Cristo é o Messias. Portanto, a gente percebe a dor, a angústia que ele tinha. E eu penso que fica mais claro esta angústia e esta dor que ele tinha, por causa daquilo que ele diz logo a seguir. O que é que ele faz a partir do versículo 4 e versículo 5? Ele faz uma relação de privilégios dos judeus. Repararam aí que ele faz uma relação de coisas das quais os judeus se orgulhavam, coisas que eram bênçãos, coisas que eram privilégios para os judeus. E ele diz, pois deste povo que é o meu povo, os israelitas, versículo 4, pertence-lhes à adoção. Aqui à adoção, o fato de serem filhos tem a ver essencialmente com o fato de Deus ter formado este povo e ter chamado a este povo o seu filho. É como se Deus tivesse adotado esta nação, a nação judaica. Paulo diz, vocês foram recolhidos como nação, considerada como filha de Deus, adotada como filha de Deus. Também a glória, e aqui onde é que a gente vê a glória? O tabernáculo, lembram-se quando o povo está em travessia pelo deserto? E que Deus dá instruções para a construção do tabernáculo? Havia o próprio, a própria arca do concerto, era um símbolo da presença de Deus. No fundo, era um símbolo da glória de Deus presente entre o povo. E havia manifestações de dia fumo, de noite havia uma coluna de fogo que os conduzia também. Portanto, não lhes faltou, não faltou ao povo, evidências e manifestações da glória de Deus. Tinham a adoção de filhos, foram considerados a nação escolhida de Deus. Viram sinais evidentes da glória de Deus. Deus estabeleceu com eles alianças, diz logo a seguir, adoção, a glória, as alianças. O que é uma aliança? Aqui neste caso, não é só aquilo que se põe no dedo. O que é a ideia da aliança? Um pacto, um compromisso, um contrato, um compromisso neste caso, que Deus assumiu e que foi assumindo ao longo do tempo. Com Abraão, com Isaac, com Jacob, foi assumindo alianças, compromissos, daquilo que Deus ia fazer daquele povo, daquilo que Deus ia usar em relação ao seu povo. A legislação, e aqui temos a dádiva da lei, uma referência à dádiva da lei no Monte Sinai. Já agora deixa-me acrescentar que os seis alunos de Introdução ao Velho Testamento, do seminário online, sabem isto de cor e salteado, tudo isto que estou aqui a dizer, quer em termos de mapas, quer em termos de ordem dos acontecimentos, quer em termos dos patriarcas, porque como é que eu saí isto? Porque ontem estive a corrigir os testes deles. E alguns é de dar graças a Deus, outros é de pedir misericórdia. Portanto, o que a gente pode dizer, a coisa boa de uma nota má, deixa-me só ajudar isto, eu ainda não sei as notas, estou a fazer aqui um parênteses, ainda não sei as notas, porque há algumas respostas que eu não sei como é que o professor quer classificar aquilo. Mas, a coisa boa de uma nota má é que a gente dali só pode ir para cima, dali só pode melhorar, quer dizer que a gente tem muita margem de progressão. Mas, experimentem, perguntem aí coisas sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e nesta quase todos acertaram. Mas outras coisas, como a ordem dos acontecimentos, estas bênçãos, estes privilégios todos que eles tiveram, por exemplo, apresentem-lhes um mapa e digam para eles dizerem o que é que está em cada lugar. Maravilha! O Monte do Sinai, a Península do Sinai, o Mar Vermelho e outras coisas assim. Mas no seu lugar certo, não é... Ok, o Mar Mediterrâneo. Tudo coisas que os nossos seis alunos conseguem identificar, o que é uma maravilha. É capaz, é capaz. Paulo está aqui a fazer referência a vários privilégios que os judeus tinham. A adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto. E o culto era realizado, por exemplo, no tabernáculo durante aqueles 40 anos, travessi no deserto, no templo depois quando foi construído por Salomão. As promessas, a promessa do bem-vindo do Messias. Os patriarcas, como eu já referi, Abraão, Isaac, Jacó. E Paulo diz, o próprio Cristo veio deste povo. Portanto, Deus usou. Deus escolheu um povo e encheu-o de bênção. Deu-lhes a palavra, deu-lhes a lei, deu-lhes líderes, deu-lhes patriarcas, deu-lhes promessas, deu-lhes alianças, deu-lhes o próprio Messias. Aquele que Deus tinha prometido, lá no Jardim do Éden, que ia enviar e que ia esmagar a cabeça da serpente, saiu desse mesmo povo. E Paulo sofre ao pensar assim, como é que um povo, com tantas oportunidades, com tanta bênção, com tanta proximidade de Deus, com tanto conhecimento de quem Deus é, rejeita o enviado de Deus. Rejeita o Messias. E isto, eu penso que era isto que pesava no coração de Paulo, não era só, digamos, a rejeição que o povo tinha do Messias, mas era o contraste entre as oportunidades que tinham tido e a forma como tinham reagido. O conhecimento que tinham tido e a rejeição que tinham tido também. E aqui a questão, para nós parece-me que este é um elemento muito importante, porque é fácil para nós apontarmos o dedo. Pois é, os judeus, os israelitas, vocês não tiveram atenção, vocês tinham a lei, tinham a palavra de Deus, tinham as alianças, os pactos, tinham tudo, tinham os patriarcas, o próprio Jesus veio do vosso povo e mesmo assim vocês rejeitaram. É fácil a gente acusar, é fácil a gente apontar o dedo. Mas a questão é, nós temos muitas semelhanças com isto. Nós temos muitas semelhanças com isto. Se há um povo que tem tido oportunidades de conhecer a palavra de Deus, somos nós. Nós aqui. Deixa-me até dizer o seguinte. Os católicos têm mais desculpa do que nós. Porque no ambiente da igreja católica, na generalidade, não vou dizer todos, mas na generalidade, as pessoas não conhecem a Bíblia. Há um ou outro que lê, há um ou outro que sabe, mas na generalidade não conhecem. A gente nem sequer pode dizer isso. Porque a gente conhece. E quanto mais a gente conhece, maior é a nossa responsabilidade. Cada dia que a gente vem aqui, e que a gente ouve alguma coisa, com atenção, não estou a dizer os dias que o pessoal vem aqui e dorme do princípio ao fim. Não é nesses. Nesses não entra nada. Mas naqueles dias que o pessoal vem aqui e ouve, sabem o que é que isso acontece? Sabe o que é que isso faz na nossa vida? Aumenta a nossa responsabilidade. Quanto mais a gente sabe da Bíblia, maior é a nossa responsabilidade. Vocês que estão no curso do seminário, estão a aprender coisas que aumentam a vossa responsabilidade. Cada vez que vem à escola dominical, se calhar é por isso que temos foco na vossa, não sei. Mas cada vez que vem à escola dominical, aumenta a nossa responsabilidade. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ouvimos uma mensagem, até mesmo cantamos um coro, desde que o coro esteja em conformidade com a palavra de Deus, cada vez que isto acontece, aumenta a nossa responsabilidade. E eu diria que em muitos aspectos ainda é mais grave para nós do que para os judeus. Porquê? Porque nós hoje já vivemos com a revelação completa de Deus. Eles tinham o Antigo Testamento, os judeus. Nós dois vivemos com uma realidade que eles não tinham, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isto é responsabilidade acrescida. Responsabilidade acrescida. Há alguns textos que nos mostram, e se calhar não vamos abrir, mas em Mateus, aliás, desculpem, vamos abrir sim. Mateus capítulo 10. Guardem aí um dedo, ou ponham uma folha aí em Romanos, e vamos até Mateus capítulo 10. Parece-me que vale a pena, porque este sentimento que Paulo tinha em relação aos seus compatriotas, pela rejeição, não só a rejeição pura e simples do Messias, mas a rejeição, num contexto de tanto conhecimento, de tantas oportunidades que tinham recebido, era de facto dramático para Paulo, e tem que nos incomodar a nós próprios também. A forma como nós somos, deixem-me usar esta expressão, bafejados, com a benção de Deus, de termos tanto conhecimento, tanto acesso à palavra de Deus, tanta informação, tanta presença de Deus, e mesmo assim, e mesmo assim, rejeitar-nos. Aliás, deixem-me só acrescentar, ainda antes de lermos estes textos, custa-me a compreender pessoas que vêm aqui, que ouvem, que participam, e que continuam a rejeitar. Custa-me mesmo a compreender. Porque não estão a fazer mais, do que acumular, condenação, para si próprios. Então deixem de vir, não querem, não querem votar e resistir, então deixem de vir. Pelo menos não, o castigo, até aí, não vai ser tão severo. É um pouco isso, é um pouco essa rejeição, recalcitrar. Muito bem, sim senhor, com atenção à palavra. Oh, tens muita responsabilidade, estás aprendendo muitas coisas. Não, muito bem. Mateus 10, vejam o que é que Jesus diz. Mateus 10, versículo 14 e versículo 15. Vejam o que é que Jesus diz aos seus discípulos, aos 12, neste caso. Mateus 10, versículo 14 a 15. Jesus está a falar sobre aquelas situações em que eles iam pregar o Evangelho e iam ser rejeitados. E hoje diz assim, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair-lhes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, não liguem mais, deixem ficar para trás o que é de trás. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Lembram-se da história de Sodoma e Gomorra, os seis magníficos, de certeza que sabem, essa história de Cor e Saltear. Não os sete magníficos do Sporting, é os seis magníficos aqui da nossa igreja. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo por causa da sua depravação e moralidade sexual de toda a ordem. Destruídas pelo fogo. Não há muitas cidades onde isso aconteça. Deus fez isso, destruiu por causa da rebeldia continuada, persistente e propositada daquelas duas cidades. E Jesus está aqui a dizer que vai haver menos rigor, menos severidade para aquelas duas cidades do que para qualquer outra cidade na qual o Evangelho seja anunciado e as pessoas rejeitam. Vejam a forma como isso atribui uma responsabilidade ao conhecimento que nós temos na Palavra. Ainda aqui em Mateus, Mateus 11, 23 a 24. 11, 23 a 24. Tu, Cafarnaum, elevarte-te-ás porventura até ao céu, destrares até ao inferno. Cafarnaum também era uma cidade. Até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecida até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mais uma vez, tantas oportunidades que tu tens, tanto que tu conheces, tanto que tu sabes, tanta palavra que tu conheces, tanta informação e conhecimento que tens de Deus, e é assim, e ainda assim rejeitas. O castigo, a condenação, será severa. E daí que Paulo sente-se peso no seu coração, sente-se a dor, não só, como eu estava a dizer há pouco, por uma rejeição objetiva e simples do Messias, mas essa rejeição é agravada. É agravada, fica mais pesada. E a condenação que estava destinada àqueles judeus, àqueles israelitas, com toda a certeza, era pior por causa disto. Por causa das oportunidades. E nós temos que dizer muito sábios, muito cautelosos, em relação às oportunidades e ao conhecimento que nós próprios temos. Porque um dia, Deus vai pedir contas desse conhecimento. Deus toma-nos como responsáveis por aquilo que nós sabemos. Aquilo que Deus espera, não é que a gente saiba muito sobre a Bíblia. Ah, nós não devemos saber. Deve, aprendam. Mas não é esse o primeiro objetivo. O primeiro objetivo de Deus, em vez da quantidade de coisas que a gente sabe sobre a Bíblia, é que a gente cumpra e obedeça ao pouco que a gente sabe. Ah, isso seita um pouco da palavra de Deus. Então, obedeça ao que tu sabes. Depois aprenda um bocadinho mais. Mas obedeça ao que tu sabes. Responde em fé, em obediência a Deus, àquilo que tu já sabes. Percebe que quanto mais sabes, mais responsabilidade tens. E os judeus tinham esta responsabilidade por tudo aquilo que tinham recebido, por tudo aquilo que tinham conhecido. A sua responsabilidade aumenta. Imaginem, isto é mesmo uma coisa que a gente só pode imaginar. Imaginem uma pessoa que morre e que chega ao sofrimento eterno, e pensa, e pá, as oportunidades que eu tive para me arrepender. As oportunidades que eu tive para confiar em Jesus. E nunca quis saber. Só este sentimento é fogo suficiente para atormentar aquela alma, aquela vida para o resto da eternidade. Se mais não houvesse. Bom, Paulo não fica só por este sentimento, não fica só por esta relação de privilégios que os judeus tinham. E Paulo antecipa, de certa forma, uma pergunta. Ele deve pensar da seguinte forma. Bom, mas então como é que é? A palavra de Deus diz que nós éramos o povo de Deus, então não somos, mas o que é que isso significa? Então se calhar a palavra de Deus falhou. Se calhar a palavra de Deus diz, olha, nós somos seus filhos, somos parte do seu povo, mas se calhar agora estás a dizer que não, então quer dizer que a palavra de Deus falhou. E no versículo 6 ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ou seja, não pensem, não julguem, que o facto de Deus ter dito que ia ter um povo que era seu, que ia estabelecer alianças com esse povo, que ia dar a lei a esse povo, que desse povo ia sair o Messias, não pensem que este facto, juntamente com a rejeição que esse povo teve de Deus, significa que a sua palavra falhou. A sua palavra não falhou. E Paulo dá um passo à frente. Paulo explica. A questão é que o povo de Deus não é só quem está dentro do mundo judaico. Ou seja, judeu ou israelita, no sentido de filho de Deus, não é só aquele que pertence ao povo de judeu. E é isso que ele vai passar a explicar. Reparem, a partir do final do versículo 6, dizem assim, nem todos os de Israel são de facto israelitas. E que ele está a dizer aqui israelitas no sentido da sua fé. filhos de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Eu vou ler até ao versículo 8. Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, aqui Paulo começa a falar, neste caso, sobre Abraão. Depois, a partir do versículo 10, ele também fala sobre Isaac. E eu sei que mais uma vez os seis magníficos podiam-me ajudar com estas explicações das genealogias e das famílias e das gerações das gerações, não é? Destas pessoas. Mas, o que Paulo está aqui a dizer e para deixar isto muito claro é que ninguém nasce filho de Deus. Não é por nascimento. Não é por direito de nascimento. Ele diz que não é por serem da descendência de Abraão que são automaticamente salvos. Que são automaticamente filhos de Deus. E é curioso porque os dois exemplos que ele vai usar, que é Abraão e depois Rebeca que foi nora de Abraão se não me falha aqui as relações familiares. Portanto, temos primeiro Abraão a quem Deus prometeu serás pai de uma grande nação. Só que o problema é que Abraão era velho a sua mulher também já era avançada em idade na Cisca era velha porque é uma senhora era avançada em idade e era estéreo. Ok, estéreo. E Abraão e ela pensaram, vamos ajudar Deus. Se Deus nos quer dar uma nação muito grande e não temos filhos e nem podemos ter se calhar a gente vai dar uma ajudinha a Deus. Vamos arranjar aqui ó Senhor, já sei como é que tu vais concretizar a tua promessa. Vamos pegar aqui na escrava que era Agar e Abraão teve um filho com Agar chamado Ismael Ok, o nome do meu irmão. Lembrem-se, quando houver uma coisa assim fora do baralho é meu irmão é o Ismael. Ok. Ele depois vai ouvir isto com assistência. É, exatamente. O filho fora que era o homem o Abraão e a Sara ajudarem Deus a cumprir a sua promessa. Vamos arranjar aqui uma solução. Olha, Senhor, pronto, já está. Já temos o filho de Ismael. Portanto, Ismael é o primogénito é aquele de quem é o primeiro filho de Abraão e pela tradição judaica primogénito era aquele que ia continuar a linhagem. Mas não é isto que vai acontecer. Porque Deus diz não não é de acordo com os vossos planos não é de acordo com a vossa sabedoria humana é de acordo com os meus planos. E Sara mesmo avançada em idade mesmo estéreo vai ter um filho que se chamou Isaac Abraão Isaac e Jacob. Portanto, estamos aqui a ver que Isaac não era o primogénito mas Deus escolheu esse para continuar a linhagem do seu povo. Portanto, logo aqui Paulo está a dizer olha, nem sequer nem sequer biologicamente nem sequer pela regra do primogénito todos os que são filhos de Abraão são do seu povo porque Ismael foi filho de Abraão mas não foi considerado como seu povo. Portanto, só por aqui já estamos a tirar isso de parte. E depois ele vai acrescentar vejam o que ele diz a partir do versículo 9 do 9 até ao 12 diz porque a palavra da promessa é esta por esse tempo virei e Sara terá um filho e aqui a promessa era nesse que se ia concretizar a continuação digamos da formação do seu povo naquele que Deus tinha prometido. E não somente ela mas também Rebeca e Rebeca vai-se casar com Isaac e por isso que é Nora de Abraão vai-se casar com Isaac ao conceber de um só Isaac, nosso pai e tiveram gêmeos ok? De seus nomes? Jacó e Esaú muito bem estão ali estão a dar tudo tudo no dar certo Jacó e Esaú e o primeiro a nascer seria qual? O primeiro a nascer seria o primogênito e desses dois? Jacó e Esaú não sei quem é que disse Isaú foi o primeiro a nascer portanto ele seria o primogênito mais uma vez com Rebeca acontece novamente esta situação que é o primogênito que é aquele que judaicamente ou na cultura judaica seria o continuador da linhagem não é que vai ser vai ser Jacó mais uma vez o que Paulo está a dizer não é por ser descendência de Abraão que está dentro do povo de Deus até biologicamente ele está a comprovar que Deus da forma como Deus organizou a formação do seu próprio povo não obedece à regra de que sou de povo estou garantido direito de nascimento não ele diz há descendência de Abraão que não foi sequer contada como parte do povo de Deus os descendentes de Ismael e depois mais tarde os descendentes de Isaú portanto nem do ponto de vista biológico nem do ponto de vista físico Paulo diz não é líquido que pelo facto de nascer israelita descendência de Abraão já faz parte do seu povo e ele já tinha dito isto mais cedo ele já tinha dito isto por outra forma dizendo que era judeu era israelita aquele que fazia a vontade de Deus aquele que obedecia a vontade de Deus aquele que o era no fundo pela fé não se é filho de Deus de acordo com o nascimento mas simplesmente pela promessa de Deus e é curioso este último texto esta última parte que eu li e que depois continua no versículo 10 diz assim e não ela somente mas também Rebeca portanto segundo a situação em que não foi o primogênito a continuar a linhagem mas um outro nascido neste caso de Rebeca e ainda não eram agora reparem no versículo 11 e ainda não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição aqui a eleição quer dizer que Deus ia escolher que Deus ia escolher quanto à eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama já fora dita ela o mais velho será servo do mais novo o mais velho será servo do mais novo que não era o normal o normal era que o primogênito que o mais velho iria ser iria prevalecer digamos assim iria ser o dono da herança do seu pai e continuar e continuar a linhagem bom sim diga diga mas não sei o primeiro do que o outro exatamente no caso de Esaú e Jacó é só mesmo por isto é o momento da saída digamos assim Esaú saiu o primeiro e daí era considerado primogênito e quando era filhos gêmeos era sempre assim o primeiro a sair era o primogênito e o segundo era um segundo filho mesmo tendo os dois a mesma idade nascendo no mesmo dia tendo sido concebidos no mesmo momento havia sempre esta distinção daquilo que nascia é que ia continuar a linhagem do seu pai e pela lógica aqui teria sido Esaú a continuar a linhagem mas Deus escolheu que fosse Jacó e o texto como está escrito diz que Deus escolheu Jacó por causa das coisas boas que Jacó ia fazer certo? não? certeza que não? o texto é muito claro a dizer que Deus escolheu Jacó simplesmente porque Deus quis ok? não foi por nada daquilo que estamos aqui a ver do texto conforme está escrito não é por nada daquilo que Jacó ia fazer ou daquilo que Jacó ia ser o texto faz questão de dizer isto Deus escolheu antes de nascerem antes de terem praticado bem ou mal para que essa escolha não fosse consoante as obras dessa pessoa mas fosse conforme a vontade de quem escolhe vontade de Deus bom deixa-me agora fazer aqui um parênteses que acho que é importante este texto é usado Romanos 9 todo ele é usado como base ou fundamento para a doutrina que eu já falei aqui algumas vezes do calvinismo o que é que é o calvinismo? vou aqui explicar tudo sobre o calvinismo e quem defende a teoria do calvinismo vai achar que estou a fazer uma redução simplista da coisa mas resumindo é assim o calvinismo diz que Deus é quem escolhe quem vai ser salvo ou seja Deus é que determina quem será salvo consequentemente por defeito Deus está quando escolhe quem vai ser salvo está também a escolher quem é que não quer salvar ou quem é que não vai salvar pronto e este este momento em que estamos aqui a ver Deus a escolher a escolher inicialmente a escolha de Isaac não é muito problemática porque Ismael surge por causa de uma decisão humana fora dos planos de Deus mas a escolha em relação a Isaú ou Jacó dá a entender a ideia para o calvinista de pensar assim bom se Deus é quem determina sem as obras escolher este ou escolher aquele então com toda a natureza Deus também vai fazer isto em relação à salvação escolhendo aqueles que vão ser salvos e por defeito aqueles que não são escolhidos não são salvos bom o que é que está aqui a acontecer o que é que a gente tem que entender o texto dentro do seu contexto sobre o que é que Paulo está a falar Paulo está a falar sobre aquilo que Deus decidiu em relação à formação do seu povo ok Paulo está a falar sobre a soberania como há pouco falamos sobre isso a decisão superior autónoma única exclusivamente da única autoridade que existe que é Deus em escolher como é que ele vai formar o seu povo Deus é que decidiu com toda a soberania com toda a autoridade como é que ia formar o seu povo isto está claro? de acordo com a sua sabedoria de acordo com a sua soberania de acordo com os seus propósitos Deus decidiu unilateralmente só Deus teve essa capacidade de decisão como é que eu vou formar o meu povo porque é que Deus escolheu Abraão e não outro? porque quis porque é que Deus escolheu trazê-lo para aquela terra porque Deus quis porque é que Deus quando Deus escolhe quando Deus determina Deus está a realizar a concretizar o seu plano em relação ao seu povo e quando esta história que estamos aqui a ver em Romanos 9 toda ela gira à volta de decisões que Deus tomou para a construção do seu povo isto está claro? pronto o que é que isto não significa? nada disto significa que isto tem a ver com salvação em nenhum lugar deste texto se refere à salvação ou seja quando diz que Deus escolheu Jacó e não Isaú não está a dizer que Deus quis salvar Jacó e não Isaú não se está a falar da salvação nem de Jacó nem de Isaú nem só não se está a falar da salvação de Jacó e de Isaú como também não se está a falar da salvação dos respectivos povos aliás isto seria um contrasenso quer dizer se aplicássemos aqui o conceito de salvação a dizer ah porque Deus escolheu salvar Jacó e o seu povo e não e Deus não quis salvar Isaú e o seu povo por exemplo se estivéssemos a pensar que isto tem alguma relação com salvação o que íamos estar a chegar a uma conclusão era exatamente ao contrário do que Paulo tem estado a dizer que é o que é que Paulo tem estado a dizer nós não somos salvos por pertencer a um povo e nós íamos estar a dizer Deus escolheu salvar um povo portanto este texto que aqui está não tem a ver com salvação na minha maneira de entender é uma interpretação grosseira do texto dizer que isto se aplica à salvação porque não está em causa aqui o que é que está em causa aqui? o que está em causa é a soberania de Deus é Deus ter a autoridade e o direito de escolher o que Ele quer quem Ele quer para o que Ele quer e como Ele quer mas não há referência nenhuma aqui sobre salvação não há qualquer referência aqui sobre salvação que outras situações é que nós encontramos Deus a escolher pessoas para realizar os seus propósitos? Olhem Deus escolheu as pessoas que crucificaram Jesus em Atos nós lemos que aquelas pessoas levaram Jesus portanto as pessoas e digamos aqui podíamos começar até pelo próprio Judas Judas foi usado por Deus para isso os romanos os judeus os principais sacerdotes toda aquela gente que foi envolvida o texto de Atos diz eu até tenho aqui a referência depois se quiserem Atos 2.23 diz que Deus determinou que pelas mãos daquelas pessoas Jesus fosse crucificado fosse morto fosse morto e a gente pensa assim pô gente então Deus é que escolheu pessoas para realizarem a sua para realizarem esse ato de sofrimento e de morte o seu filho sim ah mas porque é que Deus fez isso porque ele quis ah porque é que foram aquelas pessoas e não foram outras pessoas porque Deus quis agora em nenhum lugar do texto diz que Deus determinou que essas pessoas não seriam salvas é certo que a gente pode dizer ah Deus escolheu por exemplo reis o rei Nabucodonosor que era um rei pagão Deus escolheu reis pagãos para castigar o seu povo ah mas eles eram pagãos mas Deus quis Deus usou Deus escolheu estava na sua estava na sua perfeita autoridade no seu perfeito direito na sua soberania Deus escolheu mas nem em relação a Nabucodonosor ao rei Ciro a Judas aos romanos os principais sacerdotes o que quer que fosse nem em relação a ninguém nenhuma destas pessoas em nenhum lugar está escrito que Deus determinou que elas não se arrependeriam a gente pensa assim ah Judas então foi uma vítima porque Judas foi escolhido foi determinado por Deus para trair Jesus e depois matou-se não em nenhum lugar existe que Deus determinou que ele se mataria isto foi escolha dele Pedro também traiu Jesus mas arrependeu-se portanto há coisas que Deus determina há coisas que Deus escolhe há pessoas que Deus escolhe para a realização dos seus propósitos mas em nenhum lugar é dito que essas escolhas no caso aqui de Romanos 9 isso fica claro que essas escolhas têm a ver com a salvação dessa pessoa não é legítimo interpretar isso como Deus escolhe uns para serem salvos e Deus escolhe outros ou por defeito não escolhe os outros que serão que irão para a perdição portanto o que é que o texto aqui diz o que o texto diz com toda a clareza que Deus tomou decisões para construir para formar o seu povo é sobre isso que o texto está a falar agora deixa-me fazer uma pergunta que é hipotética mas será que Deus se Deus quisesse acompanhem agora o raciocínio mas será que Deus tinha autoridade tinha soberania suficiente para se quisesse decidir e escolher quem é que seria salvo e quem é que não seria o que é que vocês acham acham que sim acham que não se Deus quisesse Deus poderia escolher quem é que ia ser salvo e quem é que não ia ou não ou Deus não conseguia fazer isso conseguia Deus tem o poder o conhecimento a soberania a autoridade toda para se quisesse fazer isso porque é que eu acho que ele não faz isso não é tanta questão do injusto mas Deus podia definir que não haveria liberdade de escolha Deus tem amor sem dúvida mas a gente podia tem a ver com o amor tem a ver com o amor ok mas Deus poderia ter determinado é um amor de amor exatamente Deus poderia ter determinado que nós não teríamos o direito de escolha Deus poderia ter determinado no fundo se Deus definisse diante de mão quem é que ia ser salvo e quem é que não ia ser o que Deus estava a fazer é isso ok deixa-me só acabar o raciocínio se Deus definisse Deus definisse quem é que ia ser salvo ou não Ele estava a definir também que nós não íamos ter liberdade de escolha pronto mas Deus tinha autoridade para fazer isso ou não Deus tinha autoridade e soberania suficiente para fazer isso porque é que eu parece que isso não bate certo por uma razão muito simples por aquilo que Deus revelou sobre si próprio ok pelo menos dois textos e aqui vamos fazer este texto este lado vai abrir no texto que é o mais fácil de toda a Bíblia talvez esteja relacionado mas os dois textos que eu vou referir não passam por aí João 3.16 que vocês têm que saber de cor 1 Timóteo aqui deste lado 1 Timóteo 2.3.4 1 Timóteo 2.3.4 o que é que é importante nós percebermos que é o seguinte Deus tinha toda a autoridade para decidir soberanamente quem é que é salvo e quem é que não é sim tinha 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 e tem Deus tem autoridade direito soberania para decidir quem seria salvo ou não mas qual é aqui a questão a questão é a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós ok quando a gente quer saber alguma coisa sobre Deus a gente vem à palavra dele e lê e à medida que a gente lê a gente conhece coisas sobre Deus ok 1 Timóteo 2.3.4 só repetir esta ideia a palavra de Deus é a revelação o que é que é uma revelação? o que é que é uma revelação? ok é uma é mostrar não é? é uma coisa que estava escondida olha por exemplo eu vou-vos revelar este microfone olha ele aqui ok a revelação é pegar uma coisa que está oculta e passá-la para visível ou manifesta ou disponível ao conhecimento o que é que a palavra de Deus faz? a palavra de Deus revela quem Deus é através dessa mesma palavra não revela tudo acerca de Deus há muito sobre Deus que não está contido na palavra de Deus mas na época a gente não sequer consegue captar isso é Deus senão não era Deus o que Deus revelou na sua palavra é aquilo que é suficiente para nós conhecermos o suficiente dele para responder de maneira que lhe agrade ok estes dois textos por exemplo revelam coisas acerca de Deus coisas essas que não fariam sentido se Deus tivesse decidido escolher quem é que ia ser salvo e quem é que não ia ser Romanos 3.16 diz vai lá todos em conjunto João 3.16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna Deus amou o o mundo e aqui o mundo não é natureza é pessoas quais foram as pessoas que Deus amou? todas? certeza? absoluta a palavra mundo quando está a falar da humanidade o mundo às vezes fala sobre as coisas más do mundo mas no contexto em que fala sobre humanidade está a falar sobre todas as pessoas onde significa que Deus amou todas as pessoas e mandou o seu filho para que todo aquele que quisesse que cresse não morresse mas tivesse a vida eterna ora se Deus revelou que amou todos se Deus revelou que disponibilizou o seu filho para que todo aquele que nele crê não morra porque como é que fazia sentido que Deus então dissesse não mas eu já escolhi alguns que vão aceitar outros que não uma coisa não bate certo com a outra essa doutrina não bate certo com a revelação que já existe sobre Deus deste lado segundo a Timóteo desculpem 1 Timóteo 2 3 a 4 diz o que? que quer que todos os homens que quer que todos os homens se salvem salvem e venham ao conhecimento da verdade ok que quer que todos que todos como é que Deus ao mesmo tempo pode dizer eu quero que todos se salvem e depois dizer eu quero que só alguns se salvem exatamente ele quer que todos se salvem mas coloca no homem ele decidiu colocar no homem a decisão a escolha não faria sentido acreditar que Deus escolhe quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser depois de lermos um texto que diz que Deus quer que todos sejam salvos já me falta o ar não mas é uma contradição de termos não faria sentido reparem do ponto de vista lógico não faria sentido Deus revelar Deus revelar que quer que todos sejam salvos se ele não quer que todos sejam salvos este texto não faria sentido estar aqui portanto não bateria certo uma coisa com a outra então o que é que nós o que é que nós ressaltamos daqui como importante para nós a soberania eterna de Deus a soberania autónoma de Deus Deus tem toda a capacidade de escolha Deus tem capacidade de usar e escolher quem ele quer para aquilo que ele quer nada disso tem a ver com salvação a salvação Deus quer que todos sejam salvos e Deus lança e a nós lança-nos a nós o desafio a responsabilidade de partilhar a mensagem com todos para que todo aquele que nele crê crê seja salvo e não morra tenha a vida eterna e não morra até agora a gente está a perceber as coisas não é? mas depois de quando a gente lê o último versículo e estamos quase a acabar quando a gente lê o último versículo ficamos um bocando embaralhados versículo 13 como está escrito amei a Jacó porém odiei a Esaú oh messa aborreci não é? aborreci rejeitei caramba a gente já estava a perceber isto tudo tão bem já estávamos a entender qual era a lógica que Deus amatou então quer dizer Deus odiou ou rejeitou ou aborreceu a Esaú então quer dizer que Deus odeia ou rejeita algumas pessoas não eu acho que isto tem a ver com a vontade Deus e não com a nossa é com a vontade de Deus mas foi da vontade de Deus então rejeitar Esaú houve uma ok o que é que estava no versículo antes ou nos dois versículos antes estava lá a palavra de Deus dizia que que ele foi escolhido ou a escolha que Deus fez foi antes de nascerem para que não focou-se sobre as obras. Portanto, não foi nada que Isaú fez. Versículo 11. Versículo 11. Não tinham praticado o bem nem o mal. Não foi de acordo com o que Isaú fez. Foi simplesmente conforme a decisão daquele que escolhe. Mais uma vez. Primeira coisa. Aqui onde diz que Deus amou a Jacó e odiou ou aborreceu, perdão, ou rejeitou a Isaú, não está a falar sobre salvação. Está a falar sobre a escolha que Deus tinha feito para o seu povo, para formar o seu povo. Agora, deixa-me só acrescentar mais qualquer coisa. Nas nossas culturas atuais, na nossa cultura atual, este texto parece um bocadinho chocante. Mas então como é que Deus rejeita alguns? Como é que Deus aborrece alguns? Como é que Deus odeia, como está em algumas versões mais antigas? Há outros dois textos. Há mais, aliás, há outros textos que a gente não vai agora abrir, mas ajudam-me a perceber isto. E eu lembro-me de já ter pregado sobre um desses textos aqui, que é Quem amara a sua vida por amor... Quem amara a sua vida... Perdeu lá. Quem a aborrecer ou a odiar a sua vida por amor de mim... Deixa-me lá. Quem não odeia ou o aborrece aos pais e à família... Não é digno de mim. O que é isto? Isto é aquilo que se chama um hebraísmo. O que é que quer dizer que é um hebraísmo? É uma expressão usada pelos judeus para demonstrar a comparação, a comparação de escolha entre duas coisas. A ideia de amar a minha vida ou odiar a minha vida... Deus não é que eu odeie a minha vida. Mas é no sentido de eu vou escolher Deus em preferência de Deus e em rejeição dos meus próprios desejos. Quando diz que eu tenho que odiar os pais e a família, não é que eu tenho que odiar mesmo objetivamente os pais e a família. Quer dizer que eu tenho que escolher Deus. Quando há uma situação de conflito, quando é necessária a escolha, a minha prioridade não é eles. A minha prioridade é Deus. E quando aqui diz que Deus amou a um e odiou o outro, não é um ódio puro e objetivo. Não é um ódio, como a gente entende, de raiva ou de rejeição. Não é isso. É que Deus escolheu um em detrimento do outro. É que entre os dois, porque eram gêmeos, Deus ia escolher um. E por sua livre vontade e por sua soberania plena e absoluta, Deus disse, eu escolho Jacó. Simplesmente isto. Não significa nada do ponto de vista de rejeição para a salvação, nem de predição, nem o que quer que seja. Porque é assim, se nós entendermos que as escolhas, as escolhas que Deus faz, ao longo do Antigo Testamento, por exemplo, fica muito claro. As escolhas que Deus faz, Deus escolhe gente para tudo. Deus escolhe Davi para rei. Deus escolhe Samuel para sacerdote. Deus escolhe profeta, chama profeta. O fato de Deus escolher não significava nada em relação aos outros ficarem perdidos. De maneira nenhuma. Aliás, muitas vezes era o contrário, exatamente, que era Deus escolher uma pessoa, chamar uma pessoa para usar essa pessoa para levar a mensagem de salvação aos outros. Portanto, as escolhas que Deus faz são soberanas. E no próximo domingo, não, mas no outro, quando voltarmos, continuarmos aqui no capítulo 9, a gente vai ver uma pergunta que Paulo diz assim, Paulo pergunta assim, então e vamos considerar Deus injusto? Não. Deus é perfeitamente soberano e tem toda a autoridade para decidir aquilo que ele entender. Em relação à forma como ele realiza e concretiza os seus propósitos, Deus é absolutamente soberano e inquestionável. Nós, quem somos nós, para dizer, oh Deus, não, isto não está certo. Oh Deus, não, isto não, isto, aqui tu deste um ao lado, isto aqui não está a bater certo. Quem somos nós? Ainda há pouco líamos, a Luísa projetou ali, Deus a dizer, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não ando no mesmo nível que vocês, eu estou cá em cima. Eu sou soberano e tomo as decisões que entendei que devo tomar e aceitem-nas. Em nenhuma destas decisões soberanas e de autoridade de Deus... Exatamente. Em nenhuma destas decisões soberanas de Deus... De outra maneira. De outra maneira. Em nenhuma destas decisões soberanas de Deus, nós encontramos a mínima referência à salvação destas pessoas. Porquê? Porque tudo aquilo que Deus já revelou em relação à salvação é isto. Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele, todo aquele significa qualquer um. Qualquer um. Que querer não morra, mas tenha a vida eterna. E como a Ana leu há pouco, em 1 Timóteo, o que Deus quer, a sua vontade expressa, é que todos venham à salvação. À salvação. Deus escolhe, sem dúvida. Deus é soberano, sem dúvida. O que é que significa? Significa que Deus faz na nossa vida aquilo que Ele tem que entender. Deixa-me só acrescentar mais isto. Eu estou aqui a correr, já estamos avançados na hora. Mas deixa-me só acrescentar esta ideia. Deus usou ao longo da história várias pessoas para concretizar coisas diferentes. Eu falei aqui no Nabucodonosor, no Rei Ciro, em Judas, os Romanos. Deus usou pessoas para concretizarem os seus propósitos. Pensem-nos da seguinte forma. A mesma soberania, a mesma autoridade que Deus tem para ao longo da história usar quem Ele quer para aquilo que Ele quer, essa mesma soberania Ele tem sobre a nossa vida para usar o que Ele quiser para fazer a sua vontade na nossa vida. Deus vai usar coisas difíceis, momentos dolorosos, pessoas difíceis, circunstâncias que a gente não consegue ultrapassar, circunstâncias de dor, circunstâncias pesadas, para fazer a sua obra. Também vai usar coisas boas, sem dúvida, está na sua soberania. É Deus que decide. É Deus quem toma essa decisão. Coisas boas, coisas más, coisas amargas, coisas saborosas, Deus usa conforme for a sua soberania, a sua autoridade e o seu poder pleno sobre a nossa vida. E a nossa posição não pode ser uma posição de questionar, ah, isto não é justo, oh Deus, não sabes o que fazes, oh Deus, não. Tem que ser de sujeição, de aceitação, de reconhecimento da sua soberania, acima de tudo, na nossa vida. Bom, terminando. Deus é soberano em todas as coisas. Ninguém é seu filho por nascimento. Há decisões pessoais, individuais, que têm que ser tomadas. E, quanto maior conhecimento nós temos de Deus, tal e igual como aconteceu aqui com os judeus, quanto mais nós conhecemos sobre Deus, podemos dizer que, graças a Deus, melhor é, porque sabemos mais sobre Deus, mas não se esqueçam que a nossa responsabilidade acresce. A responsabilidade que nós temos por aquilo que nós sabemos acresce. E acumula julgamento e severidade na condenação sobre nós, quando nós continuamos a rejeitar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.